Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Se inscreva no canal, bem aqui, embaixo. E não esqueça de dar o like! Aqui eu tô fazendo um creme pra comer. Ou com biscoito, de preferência biscoito de sal. Com pão como você quiser. É tipo um requeijão cremoso. Eu fervi o leite e botei 5 colheres de vinagre. Dá o quê? A faixa de 40, 50 ml. Aí quando o leite estiver bem fervido, você bota o vinagre, 4 ou 5 colheres, no vinagre. Ele fica todo na hora, ele fica todo coagulado. Aí você espera esfriar, o meu já esfriou. Depois de frio, você coa e aperta bem pra sair o líquido. O meu já está assim, que eu esqueci de mostrar desde o início. Aí você pega ele aqui, bem esfrimido, e coloca o creme de leite. Puxa, eu nem vi quantos gramas tem aqui. Tá aqui, ó, de 200 gramas. O creme de leite de 200 gramas, tá aqui. Uma colherinha, que eu não peguei a colher lá, de sal. Eu vou botar uma colher de sal rosa do Ingalé. Você usa o sal que você tiver, tá? E a margarina, margarina que você tiver também, duas colheres de margarina. Então, eu esqueci de mostrar pra vocês desde o leite fervendo, mas já expliquei como faz. E agora, quando eu terminar de bater a mistura, eu vou botar aqui, no liquidificador, o creme de leite, as duas colheres de margarina, uma colherzinha de sal. Vou bater e depois eu volto pra mostrar pra vocês. A consistência que ele fica é assim, ó, você tá vendo que ele tá bem cremoso, bem duro. E ele vai pra geladeira, ele vai ficar bem mais firme. E fica uma delícia no biscoito. Eu fiz o creme, né, o requeijão, pra usar no biscoito. Agora é a hora do meu café. Eu, geralmente, tomo ou chá, ou leite, que eu já botei aqui, com café. Vou espelhar aqui. O meu café já tá pronto. E aqui o requeijão que vocês vão ver, foi feito ontem. Aqui aparece bem, né, aí. Olha aqui, olha como fica no biscoito. Tá vendo? Uma delícia. Aí você usa com biscoito da sua preferência. Eu gosto muito do creme crack. E essa é a receita, que você pode ir no desjejum ou qualquer outro momento do dia, no lanche. Tá usando esse creme pra comer com o suco de laranja, que tem vezes que eu faço suco de laranja de manhã, que eu gosto muito também. Mas hoje esse é o meu lanche. Valeu, obrigada. Se gostou, compartilha. Deus te abençoe. Beijo no coração.